Aos que estão cansados, fracos e oprimidos Carregando fatos e sem perdão Estão na batalha contra o pecado Querem uma vida de paz e amor Aos que precisam buscam salvação Corra pra cruz, corra pra Cristo A salvação nele está Todo pecar, todos os pardos Já carregou, sofrendo por nós Vem, vem, vem para a cruz Quando a tempestade é forte e violenta E as trevas tentam nos abater Põe tua fé em Cristo Crê em sua promessa Que jamais nos deixa Sozinho em dor Aos que precisam Querem salvação Corra pra cruz, corra pra Cristo A salvação nele está Todo pecado, todos os pardos Já carregou, sofrendo por nós Vem, 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 vem para a cruz Através de Cristo A perdão e graça E pelo seu sangue A libertação Através de Cristo Através de Cristo A perdão e graça E pelo seu sangue A libertação Através de Cristo A perdão e graça E pelo seu sangue A libertação Vem, 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 vem para a cruz A salvação Nele está Todo o teu pecado Já carregou Sofrendo por nós Corra pra cruz, corra pra Cristo A salvação Nele está Todo o teu pecado Todos os pardos Já carregou Sofrendo por nós Vem, vem, vem para a cruz Vem, vem, vem para a cruz Vem, vem, vem para a cruz A salvação Little o teu pecado Vem, vem para a cruz Foi, vem para a cruz E foi, vem para a cruz Marcar O teu pecado Arranã Com Judas